Peter! O que? Eu ouvi falar de um vilão que está solto, que ele pode controlar pessoas, ele pode controlar até nós. Então, você me dá o teu trágico pra mim fazer umas alterações? Olha, olha Bruce, você não consegue usar o Hulk, não? O que? Você não consegue usar o Hulk, Bruce? Você não consegue usar ele? É. Eu consigo usar ele. O Hulk é uma boa proteção, cara. E aqui, pode ir fazendo seus experimentos aí que eu vou terminar de estudar. Ok. Deixa essa campanha tocando, deve ser algum doido aí. Peter! Peter! Peter, você me conhece, Peter? Eu sou aqui, você. Na portinha aqui. Why? Eu realmente acredito nisso. Deixa eu terminar com o meu estudo. Ah, é, eu vou só com a perfeição. Ô, Peter! Você sabia que se você colocar sal na sua mão e colocar gelo, dito em que dói. Tu quer testar? Não, seu cientista do louco. Vou pegar o gelo aqui e botar o gelo na pia. Ah, é, tacar a teia no Bruce. Ô, Bruce. Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Tacar a teia na cara e dar um no soco. Pá! Ixi, acho que eu fiz cagada. Eu acho que ele vai virar o Hulk. Ah, tá pegando o Hulk. Pô, Verdão. Ô, Verdão. É, Verdão, tudo bem? Empurra o Peter pra parede. Nossa, o Peter... Nossa, o Peter... Nossa, a frequência de soco no Peter. Prender um... Prender... Jogar a teia no pé dele. Quebrar a teia. Nossa. Muito agressivo, gente. Ô, o que tá com diarreia aí? Nossa, eu vou lavar o Peter na parede. Nossa. Ai. Eu vou vazar daqui. Alô. Ô, Banner. Quando você se recuperar do seu nervoso aí, me fala. Vé, o cara tá nervosão ali. Poxa. Vou sair daqui. O cara tá nervosão. Será que ele já voltou ao normal? Ele voltou ao normal? Ah, o Hulk tá atacando na cidade. Hulk, chega. Hulk, para. Abre aqui, Parker. Empurra o Parker até o poço. Tacar a teia na barriga do Hulk e jogar ele aqui. Toma. Pisa nele. Corre. Corre do Hulk. Bruce. Vem, Bruce. Calma, meu amigo. Você tá nervoso? É, cara, virou o Hulk aí e se quebrou. Fica de smag de novo. Ai, ai. Ficou quieto. Tá a carteira na cara. Assim você fica quieto. Nada. Não basta virar o Hulk mais uma vez e começar a encher o saco. Ah, eu acho que eu achei a teia dele. Não, devolve uma teia. Que teia? Pegar a teia do bolso dele. Tacar várias teias nele. Tacar a teia de choque e ele começa a se transformar. Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, Bruce. Pelo amor de Deus. Por que que você pega medo do negócio também? Porque eu quero estundar. Eu quero botar a morte súbita, cara. Bruce, olha. Ué, não ia virar o Hulk? Não ia virar Hulk? Não. Bom, eu vou dormindo sem você. Boa noite, Bruce. Ok. Deixa eu ver a notícia aqui. Urgente. Urgente. Aqui no Jornal de Hoje. Um tal de um super vilão está controlando pessoas. E chamamos que ele vai controlar o Bruce Banner. Vilão invade a casa. Olá, Bruce. Começar a controlar o Bruce. Vire o Hulk agora e acabe com o Peter. Que sono. Chefe, matar ele agora, chefe. Ai, pode pegar no pescoço dele. Ai, sai daqui o Hulk. Pega no pescoço dele. É o vilão. Trancar quarto. Trancar ele no quarto. Ai, meu Deus. Eu preciso pegar meu traje. Quebra a porta. Pegar nas mãos dele. Onde? Pode parar. Quebra a ceia. Jogar. Quebra os pulsos. Quebra os pulsos do Peter. Ai. Jogar. Quebra as pernas do Peter. Ai. Jogar a teia elétrica e ele volta ao normal. E vilão sai daqui. Ai. 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 Seu idiota. Você quebrou meus pulsos. Bem feito. Ai. Você vai me curar agora. Não. Eu te deixo. Se você me... Você não era forte, tá? Se você me deixar, eu vou revelar pra todo mundo quem você é. Tá. Vem cá, seu idiota. Cuida logo, bruxo. Fica na mesa. Pô, tô com a perna quebrada. Saco. Esse bruxo é um burro, né? Aqui, ó. Ai. As pernas já tá melhor, né? Não, mas isso daqui não é pra perna. É pro pulso. Ai, ai. O pulso já já vai voltar ao normal. Do teu mandante. Valeu. Agora a perna vai voltar automaticamente. Eu vou fazer um... Quando eu... Quando eu... Enfim cá. Vilão começa a controlar o Homem-Aranha. Pé de alma do bruxo agora. Olá. Meu chefe. Sacateia grudenta no bruxo. Sacateia elétrica. Se vira no gru que quebra-te isso. Eu sou indestrutiva. Pegar Hulk no pescoço. Eu sou mais forte que você, Hulk. Ah, o Hulk tá com medo. O Hulk tá com medo. O Hulk... Ué, o Hulk não era o fortão. O Hulk não é o cara mais forte que existe. Dá o soco mais forte do mundo. Empurra o Peter lá na piscina. É... Jogar Hulk pra casa 23. Ai. Esse poder é incrível que o Peter possui. Urgente, Peter Parker. Urgente, o Homem-Aranha está atacando. Vamos destruir essas... Eu vou destruir esse mundo. Dane-se o Hulk ou não. O Hulk já está longe mesmo. Ele não vai poder me pegar. Urgente. Estão destruindo a cafeteria. Por favor, nos ajudem. Vocês acham que mandam em mim? Mas eu não vou parar. Podem chamar a polícia, quem quiser. Vocês todos são... O Hulk é o Hulk na parede. O Hulk é o Hulk na parede. Pegar o Hulk no pescoço e tacar ele pro hotel. Segura, segura, segura no chão. Ai, você me tacou na piscina, você idiota. Joga ele até a cafeteria. Tacar o Hulk pro dentista. Alivia um pouco. Jogando teias. Quebra as teias. Ah, não. Esse Hulk é muito nervosinho. Corre do Hulk. Você não vai me pegar. Você não era o Fulton? Você não era o Fulton? Olha, gente. Tu sabe em quem é o Peter Parker? Jogar teia no... Jogar teia no... Jogar teia no Hulk. Jogar teia na boca do Hulk. Ele não consegue falar. Quebra as teias. O Peter Parker é o Homem-Aranha. Peter, volta ao normal. Por que que você foi falar isso? Eu te odeio. Eu não preciso mais de você. Seu bicho. Você foi falar isso, sabe por quê? Porque esse... Esse monstro... O que que te controla... Ele é pelo... Tipo, se eu fazer uma coisa que você não gostar... Ele vai sair do seu corpo. Porque ele quer... O teu mal. Se eu fazer um mal pra tu... Vai parar, entendeu? Gente, ele é o... Gente, esse homem... O Bruce Banner... E ele vira o Hulk, ok? Tchau. Indo pro apartamento. Eu vou arrumar minhas malas e ir embora da casa do Bruce. Que, 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 que eu vou ser... Agora você tem mil vezes mais poder. Se você tacar o Peter Parker, você poderá ser... Ah, eu vou dormir um pouquinho. Hum... Hum... Quebra os bolsos do Peter! Hum, hum... Sem fechar. Ai, meu Deus. O que eu já vou ter que correr daqui? Quase aí que ele quebrou. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Se o Hulk vermelhante... Se o Hulk vermelhante... Vou subir essa montanha... Droga, eu tô de pijama. Cadê meu traje? Tá aqui meu traje. Ainda bem que eu trouxe a minha mochila. Deixa eu pôr minha máscara. Vamos ver o que que o... Ainda bem que eu peguei esse relógio do Peter. Alô, Siri. Onde está Peter Parker? Peter... Não posso falar. Quero que digite a senha chamada Peter Parker 123. Peter Parker 123. Peter Parker está sendo localizado na igreja e depois está saindo. Meu Deus, agora... Meu, eu esqueci a Siri na minha casa. Você estava preso, né? Ai, eu vou pegar a Siri. Ai, eu peguei a Siri. Vou lá, já daqui. Corre. Corre, corre, corre. Corre. Tchau. Droga. Só saiu. Siri. Siri, Siri. Senha Peter Parker 123. Siri, cadê o Peter Parker? Siri não está podendo falar porque esse dispositivo está sendo usado com o senhor Peter Parker. Siri, localizar lugar mais longe. Senhor está tendo... Está caindo uma montanha. Falando na rádio. Gente, o Peter Parker é o Homem-Aranha encontrado salvando pessoas na montanha da praia. Isso. Tchau, galera. Ergue o e-mail. Joga o e-mail na montanha. A montanha quebra. Peter, é o Homem-Aranha encontrado na montanha da praia. Nossa, eu consegui salvar esse carro. Meu Deus. Ainda bem. Se o Hulk... Joga o e-mail na praia. Faz um de tsunami. Aí, eu consegui salvar esse carro. Hulk é teleportado para a praia. Ah, não. Olha o Hulk ali. Nossa, o Hulk vai ter que... Nossa, se o Hulk pegar o carro... Esse dispositivo no canto do Peter. Aí, agora... Maquiando o Siri. 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 Siri, o dispositivo do Homem-Aranha. Siri continua sendo o dispositivo. Ali, ali. E aí, Hulk? Está atrás de mim? E aí, Hulk? Vamos? Pô, Hulk, atrás de você, Zé. Hulk? Pega a árvore. Taca a árvore nele. Errou. Nossa, se eu ia acertar... Vem pra cá, se você tiver coragem, Hulkinho. Eu vou ter que correr. Ele está vindo pra cá. Se ele me pegar no carrinho... Erga a montanha inteira. Ah, só destruiu uma parte. Mas só tremeu, Peter. Joga a montanha no lago. Peter é teleportado para o lago. Mas o carro cai junto com o Peter. Hulk, chega. Você está passando dos limites. Joga a Hulk pra longe. Não vai funcionar. Eu tenho mil vezes mais poderes. Quebra os pulsos do Peter. Errou. Acerta, acerta, acerta. Errou. Tchau. É, Hulk, está com o diarreio. Está doido? Ah, eu posso usar o sistema lá de casa. Usando o sistema e Hulk volta normal. Beleza, acho que ele voltou. Agora vamos sair daqui. E aí, Bruce. Vem. Vem cá, Bruce. Entra. Eu sei como é seu nome. Pegar a arma que faz lembrar a memória e atira no Bruce. Oi, sou eu. Olha lá, entra no pulmão. Essa bala é de memória. Pelo amor de Deus. Eu atirei a arma que você tinha inventado, Bruce. Então quer dizer que o Hulk vermelho me controlou. É. Mas aqui tem um problema. Eu acabei... Mas ele é forte, né? Eu acabei tirando o Hulk vermelho de você. Obrigado. Mas só que tem um problema. O Hulk vai ficar fraco. Eu tirei pouca parte do poder do Hulk verde. Tá gasteiando o Bruce, mas ele virou o Hulk. Ah, não. Eu vou correr daqui. Começa a mudar as transformações. Peter fica na casa e fica olhando as transformações. Meu Deus, as transformações. Meu Deus. Espera, será que ele é o Mago Supremo? Tchau! Meu Deus, eu vou ter que correr daqui. Corre. Pega a árvore e taca no Peter. Errou! Taca a teia. Mas ele não consegue me pegar. Quebra as teias. Não consigo sair do cartão. O único jeito... Eu sou o vilão e o único jeito de você... Tirar o Hulk vermelho do corpo do Bruce é me matando. Droga. Doutor Estranho, escuta. Olá, Peter. Estou falando. Bom, o Bruce... O Hulk... O Bruce está sendo controlado. E ele está virando o Hulk vermelho. Como é que eu faço? Bom, o ideal seria... O Bruce... O... O Bruce voltar no hormonal. E você... E pegar o negócio que está escondido no... Na bermuda dele. E tirar... Só que aí... Ele vai voltar a ser o Hulk vermelho. Sem Hulk vermelho, sem nada. Salvando... Beleza. Salvando o carro lá na Ferrari da montanha da praia. Meu Deus, esse carro vai cair agora. Ai. Pessoas, corre. Isso. Ô, obrigado, Homem-Aranha. Você é o melhor que existe. De nada. Pega o carro e joga lá pra Nárnia. Junto com as pessoas. Não. Pegar... Pegar as pessoas pela teia e colocar ali no chão. Obrigado, Homem-Aranha. Você é o melhor que existe. E nada. Pega a mulher e taca ela na lua. Ai. Pegar a teia nela. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que... Quebra a teia. Ai, pelo menos a mulher está salva. Agora eu vou pegar o... E aí, seu verdão pro chão, beleza? Beleza. Usar teias grudentas e o Hulk fica grudento. Falou. Que covarco. Ai, eu vou desativar o negócio e ele volta a ser o Bruce. Desativando o negócio. E ele volta a ser o Bruce. Ele vai entrar aqui em casa, eu tenho certeza. Ai, eu tiro... Ai, quando ele for pegar no sono, eu vou abrir a bermuda dele e pegar. Com o estranho. Ah, oi, Bruce. Oi, eu vou dormir. Beleza. Beleza, eu vou dormir. Pega no pulso do Peter e quebra o pulso dele. Você tá pensando que tá fazendo o quê? Eu estou precisando te ajudar. Tirar o negócio do bolso dele. Você não é mais do Hulk vermelho. E se não parar, eu vou te matar. Essa arma aqui dá um tiro na cabeça e a cabeça dela cai. Você quer isso? Quero. Tem certeza? Tem. Atira na perna e ele... E ele começa a ficar um pouquinho verde. Droga, ele vai ficar verde agora. Tchau, seu... Agora eu tenho mais transformações. Olha as minhas transformações. Ai. Meu Deus. Sendo controlado pelo vilão. Ai. Você agora vai ter que... Taca raio no bruxo. Taca raio no bruxo. Taca raio na mão e taca no Peter. Taca vários raios na cabeça do Bruce e o Bruce começa a ficar tonto. Você acha que isso é o suficiente? Eu tenho mais de um septilhão de poder aqui. Eu sou superior a você. Não é nada. Então por que você não me matou no primeiro raio? Você sabe o que eu posso fazer? Colocar fogo na cidade inteira. Essa cidade agora irá morrer. Taca. Faz um tsunami de 500 mil metros. Ai. Meu Deus do céu. Que nome de água? Eu odeio água. Corre daí, Peter. Sim, senhor. Vai pro apartamento. Invocando espíritos contra o Hulk. Invocar leões. Espíritos fazem cósticas no Hulk. Invocar leão e ele morde a cabeça do Hulk. Invocar 10 leões e eles começam a... E eles arrancam a... Quebra o pulso do Peter. Errou. Ele quebra o pulso do Peter, mas o pulso dele volta. Eu sou invencivo a você. Pode desmagar. Bote 10 mil leões contra mim pra você ver o que acontece com eles. Bote spawn. Ficando de noite. Colocando raios. Você agora. Transformar a Bruce no... No Hulk. No Hulk do fogo. De inferno. Agora você... Agora a gente é aliado. Mas o vilão sai da cabeça de Peter e... Mas o vilão sai da cabeça de Bruce. E o Hulk quebra sem querer o braço do Peter normal. Calma, calma. E você, Peter? Ai. Você não era aquele que me fez sofrer, infetar 10 leões? Tá vendo essa cidade? Invocar de tsunami e levar tudo embora. Bruce. Você terá que voltar ao seu mundo. Tá vendo essa dose aqui? Tô vendo. Tá a canela e ele volta ao seu Bruce. Errou. Prender... É... Prender ele nas teias. Ah, não vai conseguir. Sou muito mais forte. Eu sou superior. Eu sou superior. Eu sou superior a você. Eu sou superior. Ô, galerinha. É... Não é por nada, não. Mas eu tô dando uma pausa aqui no vídeo. Que o cara fica se fingindo de um mortal. O cara não aceita nada. Não, e o Hulk dirigindo o helicóptero. Não, beleza. Legal, maneiro. Legal, 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 legal. Ixi, parece que essa vacina pegou no meu braço, né? Ixi, já era. Ixi, 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 por que que minha pele tá ficando... Ixi. Avião caiu. Uh, gente, morre Bruce Banner. Uh, o Hulk. O quê? O Bruce morreu? O corpo de Bruce é encontrado lá no telhado da polícia. Meu Deus, Bruce, Bruce. Ah, o meu aranha, que bonito, matou o Bruce, é? Podem prender com o meu aranha, de quê? Eu não matei. Eu não matei, eu juro. Mas Bruce volta à vida. Ele esforça. Não, não leve ele, não leve ele. Quebra as algemas do Pitre. Não leve ele, ele não me matou. Levem ele, levem ele. A gente sabe que ele te matou. A gente viu ele. Ele tava em cima de você. Não, ele não me matou. Quem me matou foi o avião. Olha esse vídeo daqui, policiais. Ah, mas isso aí deve ter sido outro... Mas isso aí deve ter sido outro dia. Agora, Peter, você tá preso. Quebra as algemas? Vai, Peter. Vai, Peter. Entra, entra. Entra sem as algemas já. Mas só que... Vai. Peguem Bruce a força. Daqui a pouco eu vou vir aí te buscar, amigo. Peguem Bruce a força. Corre, Bruce. Joga os policiais lá pra sala do Pitre. Hum! Peter! Oi! Em cima? Em cima aonde? Aí vamos... Quer encerrar o vídeo? Pode ser depois, mas não chega lá no apartamento, ok? Vem, eu vou te levar com meu lançateio. Vem, aceita, Bruce. Ixi, manda de novo. Beleza. Usar a lançateia pra ir pra casa. Você me salvou, eu te salvei. É. Então, galerinha. Então, galerinha. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí, compartilhe com a amiga ou amiga. Para eu, Matheus. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, e vai vir um Homem-Aranha de outro universo, quer ver? De outro universo? Aí, o Homem-Aranha, tá a carteira no Bruce e ele volta outro, viu, gente? Então, é isso, galerinha. Ah, e se vocês quiserem uma parte 2 daquele lá, daquele vídeo do Homem-Aranha e Hulk Vestida, comentem aí embaixo, né? Isso aí. Meta 5 likes, né, Peter? Tá bom, né? É, é isso aí. Meta 5 likes. É, só não... Falou? Falou, galera. É isso. Então, falou? E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.